O último ali que tu tinha mandado, cara, sobre criticar os jogadores, na real o problema é que assim, é fase né cara, dos caras, eu já mudei um pouco minha maneira de viver por causa disso, por causa que o jogador tá jogando mal, é uma fase, daqui a pouco ele melhora, começa a jogar bem, tem jogador que a gente chega num ponto que a gente sabe o que o cara pode render, o que o cara não pode. O Igor Gomes, cara, do jeito que a torcida critica ele, eu acho que os caras esperam que ele seja, porra, um camisa 10, né, e ele não é esse cara, já falei, o Rogério já deixou isso claro, e ele, dentro da questão tática, ele se sacrifica pelo time. Aquela entrevista lá do Thiago Nunes, cara, no Flow, no Futebol Clube, que é do Spice, ele fala isso, ele fala que tem muitos jogadores que não tem técnica suficiente pra ser titular, mas ele se sacrifica pelo time, ele faz um trabalho que o jogador que tem técnica não quer fazer, um jogador que tem técnica, ele quer a bola no pé dele, ele quer ser o craque, ele quer ser o cara do time, e eles estavam comentando sobre o Gabriel Barbosa, né, como o Dorival mudou a cabeça do Gabriel e como o Gabriel tem jogado, né, nos últimos jogos. O Gabriel, cara, ele é um jogador que é bom, é um craque, é um cara que tem um superpotencial, só que ele foi superestimado, né, e aí quando ele foi pra Europa, ele não rendeu na Europa porque ele não tinha consciência tática, ele é o que os caras chamam de analfabeto funcional, taticamente. Ele sabe o que tem que fazer, mas não sabe porquê, entendeu? Não entende o sentido daquilo, e daí, taticamente, ele não entende porquê que ele tem que vir marcar se ele é o cara que tem que fazer os gols, porquê que ele tem que colaborar com o sistema defensivo, ele não consegue mentalmente compreender que o time precisa desse encaixe, que é uma engrenagem, né, que o time precisa desse encaixe de todos os jogadores pra que não estourem na zaga, pra que não estourem na defesa, entendeu? Não é só o volantão lá, o marcador que tem que fazer as faltas, que tem que roubar a bola e coisa, é correr pelos outros pra receber a bolinha no pé e o cara fazer o gol, né, o futebol moderno não cabe mais nesse jogador, né? Aí eles citam a questão do Guardiola, que pro Guardiola o zagueiro tem que jogar com uma camisa 10 por baixo da camisa, porque tem que ser um cara que joga, que defende, que marca, mas que quando está com a bola ele se torna mais um, que a ideia básica do Guardiola é transformar, básica não, né, a ideia, vamos dizer assim, mais amplificada do Guardiola, é transformar o futebol de 11 num futsal, cara, que no futsal hoje você tem já, com toda a estruturação, com toda a, com todo o desenvolvimento de como foi a coisa, você tem a questão tática, né, prevalecendo, né, você tem o jogador que desequilibra, o drible, o um pra um, mas, né, o próprio Falcão, na seleção brasileira, de futsal, ele tinha funções defensivas, né, ele tinha que fechar uma linha, ele tinha que, claro que é, é tudo proporcional, né, o futsal, você tem um desgaste físico muito maior, porque é um vai-vem intenso o tempo inteiro, né, mas você tem muito menos espaço pra você cobrir, né, é muito mais fácil você roubar a bola, você desarmar, né, é mais difícil no futsal você achar o espaço, né, e é um jogo contra a lógica, até é um jogo que tem muitos gols, né, mais até do que no campo, pela lógica, tempo e espaço, né, pelos espaços ocupados no campo, deveria ter muito mais gols do que no futsal, e não acontece, não acontece por quê? Porque é muito mais fácil destruir, marcar, roubar uma bola do que você criar, do que você construir uma jogada, e o Guardiola, ele tem tentado na Europa, né, começou com o Barcelona, nos times que ele passa a implantar essa filosofia, que é mais ou menos a água que o Diniz bebe, que o Klopp bebe, né, os treinadores, né, mais contemporâneos agora, mas, né, não vou usar o termo moderno que parece pejorativo em relação aos outros que estão ultrapassados, mas não é, que o futebol é cíclico, né, cara, o futebol é 11 contra 11, que vale a bola dentro do gol, e quem conseguir fazer isso, ganha o jogo, né, se você fizer uma linha baixa com 10 jogadores atrás da linha da bola, marcando, tiver uma chance de fazer um gol e não tomar, você vai ganhar o jogo, mesmo que o adversário tenha 99% de pós de bola, né, então, são itens a serem ponderados dentro da questão, né, cara, e nisso, né, nessa questão, alguns jogadores não se encaixam, por exemplo, o Ganso, né, o Ganso é um cara cerebral, que pifa qualquer hora os jogadores do ataque, mas ele joga numa faixa de campo muito pequena, que o outro jogador da equipe precisa se sacrificar pra ter o Ganso dentro do campo, então, se o treinador que quer montar o time com o Ganso, não fizer todo mundo entender, olha, você lá da defesa, você lá do meio, você lá do ataque, você tem que dar um pouco a mais em prol do Ganso, não funciona, e daí entra o jogo da vaidade, cara, entra o jogo da vaidade dos caras, entendeu, de, porra, por que que eu vou correr pro cara fazer o gol, né, que nem o Thiago Nunes fala isso, né, o jogador chega numa hora e ele pensa, porra, por que que eu vou correr, se é o cara lá que tá fazendo o gol, eu vou correr pra quê, entendeu, né, eu quero fazer o gol também, e aí, assim, é muito disso que acontece quando o treinador não consegue vender a ideia, o que que acontece quando consegue vender forma um ciclo de um time vitorioso, que foi o que aconteceu com o Grêmio, né, o Renato Gaúcho é uma forma de jogar, que todo mundo colaborava também, praticamente, né, não tinha uma estrelinha, não tinha, ah, tinha o Luan, o Luan tem umas características parecidas com a característica do Ganso, mas daí, pra jogar o Luan, ele tinha três, quatro lá em redor do Luan, que fazia uma função que o Luan não fazia, entendeu, e aí, assim, é vender a ideia, e daí, aonde que entra o Igor Gomes nessa conversa, o Igor Gomes entra no que é um cara que sabe fazer a leitura tática do que precisa, do que o treinador precisa, e aí ele não é burro no sentido de pensar assim, não, se eu quiser disputar a posição porque eu sou o craque, porque eu sou o goleador, a hora que eu errar dois, três chutes, os caras vão me xingar, eu vou ficar pra trás, entendeu, o treinador vai me xingar, o Prato Rogério xingou, xingou, xingou durante o jogo, mas assim, até pontuou na coletiva o lance da tomada de decisão errada que ele teve no lance que era só rolar a bola pro Nicão, que o Nicão fazia o gol, o São Paulo poderia ter saído na frente do placar, ganhado o jogo, quem sabe mudava a história do jogo, mudaria a história do jogo, o jogo que o São Paulo perdeu, o São Paulo provavelmente ganharia ou sairia com um resultado melhor, pra mim, empate, derrota não é uma bosta, mas assim, um gol, sair na frente naquele momento do jogo, mudaria, a decisão errada do Igor Gomes no jogo mudou todas as circunstâncias, entendeu, por que que ele teve essa decisão errada? Porque ele queria, ah, vou ter a chance de fazer o gol, entendeu, me sacrifico, eu tô me doando pro time, agora eu tenho a minha chance de fazer o gol, aí eu vou lá, errou, né, aí agora sobrou pra ele, é uma porrada, aí o cara começa a pensar, porra, né, é melhor eu fazer meu feijãozinho com arroz ali, fazer o que o treinador tá pedindo e garantir minha vaga de titular no time, do que querer fazer o que eu não sei fazer, cara, eu acho que o Igor Gomes, ele tem essa consciência, a torcida de São Paulo que não tem o entendimento de saber que o Igor Gomes não tem a qualidade técnica que o torcedor gostaria que ele tivesse, ele simplesmente não tem, não tem, só que praticamente a gente não pode dizer, se o Rogério pedir pra ele fazer lateral, ele faz, se o Rogério pedir pra ele fazer primeiro volante, ele faz, segundo volante, ele faz, jogar mais na frente, ele faz, ele dá todo tipo de sustentação que o time precisa, né, por que que o Rogério nunca tira ele, por que que ele tá jogando todos os jogos enquanto os outros são poupados, porque ele corre, porque ele se doa, porque ele tá cansado, mas vai, o cara, o Belmond falou na entrevista que ele deu, o Igor Gomes já jogou, sem tá 100%, sem tá 100%, por que que o Igor Gomes joga sem tá 100%, tem um jogador que tá 100% lá e o Rogério prefere colocar o cara que não tá 100%, porque confia mais no Igor Gomes, entendeu, pra aquilo que o Igor Gomes quer, e agora eu faço um link com a questão do Galopo, o Galopo vai precisar passar por um período de adaptação no São Paulo, assim como o Gabriel Neves passou, o Gabriel Neves já mostrou que jogador que ele é, o Gabriel Neves já saiu elogiado 3, 4 partidas importantes no São Paulo, grande parte da torcida midiática ali, eu já vi elogiar o Gabriel, falar do Gabriel, só que, ele precisou passar por um período de adaptação, tinha jogos no ano passado que o Gabriel nem entrava no jogo, e eu ficava pensando, porra, mas tem o Gabriel Neves ali, o que que ele quer, né, e ele botava o Vitor Bueno no ano passado, cara, o ano passado ele botava o Vitor Bueno e o Gabriel Neves do banco, e eu ficava pensando, puta, o que que, o que que tá acontecendo? Só que se o Rogério sem ele colocasse, no jeito que tava o time, daquele jeito lá, sem ninguém se entendendo muito, o Gabriel Neves ia se queimar pra caralho, e o Rogério foi dando tempo, por isso que eu acho que o Rogério não queima jogador, cara, e daí a gente tira do contexto, os caras pegam o negócio e tiram do contexto, por isso que eu te mandei o contexto da frase, ó, ele, no contexto da frase, eu entendi, pode ser que eu esteja errado, não sou dono da verdade, mas eu entendi assim, nós fizemos um treinamento com o Galopo e ele não se adequou praquilo que queria pro jogo, né, precisa melhorar, precisa treinar mais, precisa entender a movimentação, eu entendi que foi isso que o Rogério falou, e com relação ao André Anderson, provavelmente é a mesma coisa, só que o André Anderson quando tem a oportunidade no treinamento, não aproveita, não aproveita como não tem aproveitado no jogo, entendeu? E aí assim, o Rogério é o tipo de treinador que valoriza muito 15 minutos de treino, se o cara fez 15 minutos de treino, entendeu o que que é pra fazer, e tá conseguindo, ali ele vai ter uma chance pro jogo, entendeu? É onde entra a tiradinha ali, a satirizada ali desse cartunista ali, que ele fala do curso do Igor Gomes, cara, tipo assim, o Igor Gomes nesse sentido não é analfabeto funcional pro futebol, conseguiu fazer a leitura, eu não tô defendendo o Igor Gomes, que eu acho, porra, o Igor Gomes é um puta de um jogador, mas ele é inteligente, cara, a gente não pode negar a inteligência do moleque, ele é inteligente, ele sabe da limitação dele e ele faz o que ele consegue fazer, e o que o Rogério pede pra ele fazer, ele faz bem, por isso que ele joga, e por isso que ele vai jogar contra o Flamengo, entendeu? Enquanto o Galopo não entender isso, não vai ter muita chance, mas eu acho que o Rogério não vai queimar, eu acho que o Rogério vai insistir, da mesma forma como o Rogério insistia com o Rigoni, o Rogério colocava o Rigoni nos jogos, e o Rigoni ali parecia uma múmia, nos jogos, né, tava com a cabeça lá na Disneylândia, né, cara, então o Rogério dava chance, o Rogério dava oportunidade, o Gabriel também, entrava com os jogos ali, e eu pensava, puta, será que a gente se enganou, mano, cadê o jogador de revelação do futebol uruguai, cadê o jogador que eu vi, uma, duas partidas no Nacional que eu tinha visto, todo mundo falando do cara, e pá, eu pensei que ele já ia vestir a camisa e ia chegar destruindo, só que essa leitura é uma leitura leiga que a gente faz e a gente tem que parar com isso, né, pelo menos eu me cobro nesse sentido pra parar com isso, se eu quero ser um pouco entendido do futebol, não que eu queira saber mais que os outros, mas se eu quero ter um outro conceito, cara, eu tenho que parar de fazer uma análise, como é que eu vou dizer, empírica da coisa, entendeu? De achar, ah, o jogador vai chegar, vai fazer um treino, vai lá e vai arrebentar. No futebol moderno que tá hoje, cara, se um jogador não for fora de série, que são poucos hoje, na primeira prateleira do futebol mundial, é muito difícil acontecer, cara, é muito difícil, por isso que tem que ser elogiado esse zagueiro, cara, esse zagueiro ali, porque o sistema defensivo que o Rogério joga, e tinha horas que o Ferraresi tava jogando como se fosse um meio esquerdo de São Paulo, ele tava no último terço do campo, se ele perde a bola ali, se é um passe, o meio-campo perde a bola, você tomava o contra-ataque, o centro ia parar dentro do gol, então assim, mas pra fazer aquilo sem treinar, ele entendeu, ele sabia até onde ele tinha que ir, ele sabia como que ele tinha que agredir, o Léo faz muito isso pela esquerda, o Léo é um jogador que por ter sido lateral, ele agride o espaço, então vai abrir, vai gerar a superioridade do médico, que é o que o Rogério quer, né, cara, então assim, só que, infelizmente, grande parte da maioria da torcida não consegue fazer essa leitura, a gente não pode cobrar dos caras, porque o próprio jogador que tá lá jogando, muitas vezes é analfabeto, funcional, pra aquilo que ele tá tendo que aprender todo dia, imagina a gente que só escuta uma coisa aqui, uma coisa ali, né, cara, eu ainda, por gostar de futebol, por ser uma coisa que mexe comigo e tal, me aprofundo, mas quem não se aprofunda, velho, escuta o fulano falando groselho, acha bonito e sai repetindo, isso que é foda, velho, então, isso que é complicado, cara, então assim, nesse sentido, criticar o jogador, eu dou uma brecada em mim mesmo, porque eu sei que é fase, até mesmo o Gabriel Neves, pá, tá jogando bem, mas daqui a pouco pode juntar, eu acho que o Rogério tá vendendo a ideia pra ele de ele jogar na Copa do Mundo, só que o Gabriel Neves é aquele cara que, ele tem os seus vícios, que nem, por exemplo, foi falado várias vezes, ele dá bote errado, a maioria das jogadas que o Soteldo ganhou, o Gabriel saia no meio-campo a dar bote no Soteldo, o Soteldo vai dar o bote seco nele, ele bota a bola na frente e nem pega, no lance do gol que o cara fez, velho, ele dominou a bola, ele recebeu um lançamento invertido lá do outro piazão lá, que joga bem pra caralho também, o tal do Marcos Leonardo lá, que moleque, mas tem uma visão já, um entendimento diferenciado, inverteu a bola, ele ficou no mano-a-mano, mas ele não tava no mano-a-mano exatamente, tinha dois jogadores, tinha o Wellington e a sobra, ele fez balançar os dois jogadores na ginga dele, ele trouxe pra direita, não abriu espaço, trouxe de volta com a canhota, trouxe pra esquerda, não abriu espaço, trouxe de volta pra direita, cruzou, uma bola de direita fechada pra atirar do goleiro e facilitar pra quem chega de trás, o cara só escorou a bola, velho, né? Então, assim, aquilo ali é absolutamente mérito do atacante, agora, se é um cara que não consegue cruzar, se é um cara canhoto que não consegue cruzar com a direita, não faz uma jogada dessa, o Igor Vinicius não faz, porque o Igor Vinicius é um cara que tem a pé na direita, se ele vai trazer pra canhota, ele não consegue fazer o que o Soteldo fez, porque a canhota dele não é boa, mas o Soteldo é um cara acima da média, entendeu? Então, né, tem todos esses parâmetros, né? E aí você pega o Gabriel dando o bote, errado, num cara acima da média, né? O Gabriel deve ter levado uma puta de uma mijada pro Rogério, a ponto do Rogério falar, errou cinco passes, e se acontecer isso com o Flamengo, a gente dança, o Rogério tá sendo realista, velho, tipo, e aí, assim, no Flamengo, né, o Soteldo no Santos era, assim, a luz do fim do túnel, né? O lampejo que os caras tinham, o Flamengo tem Guerra das Caretas, o Flamengo tem Everton Ribeiro, né? O Flamengo tem Vidal, né? Não sei se o Vidal vai começar jogando, mas, né? Então, fazer uns lances desses com os caras de qualidade, tem o Gabriel pra definir a jogada, tem o Pedro se babando, pra pegar uma bola no contra-ataque e fazer um gol, São Paulo deu um vacilo, já era, o Rogério foi absolutamente realista, pra mim, na coletiva, o Rogério não queimou ninguém, foi realista, e tem que dar uma chacoalhada nos caras mesmo, velho, só que daí a mídia aproveita pra dar laço, né? Pega as coisas fora de contexto, porque essa situação do Jalopo foi uma brecha pra estar fora de contexto, só que daí quando você vê o contexto inteiro da frase, a gente percebe que o Rogério tava falando do treino para o jogo contra o Santos, agora você pega daí um pouco fora do contexto, o torcedor já vai ver, não, o Rogério vai queimar o cara, porra, o Rogério não seria idiota, velho, queimar um investimento de 30 milhões do clube, não seria tão burro, né? Tão vaidoso, aponto, né, cara? Olha que eu critiquei o Rogério pra caralho já, né? Tu sabe, né? Tu sabe, naquela minha fase de magoado, né? Cara, mas assim, eu acredito, quero acreditar, pelo menos que não, que o Rogério não vai fazer isso. Ele pode ter ficado chateado, de repente, de ter contratado o Bustos e não ter negociado melhor com o Fortaleza, porque parece que o Rogério pediu o meio time do Fortaleza. Ele pediu o Marinho, o Romarinho lá, o Veloz, e o tal do Ronald também. Só que daí o tal do Ronald já se aproveita da situação, né? E o Nicola fica soltando essas paradas, né? O tal do Ronald, ah, mas o Rogério me ligou, não sei o que, não sei o que. Porra, mano, o cara joga no Fortaleza, 24 anos, o técnico do São Paulo convida o cara pra jogar, o cara vai dizer não pro São Paulo? Aí quis aplicar, né, velho? Aí quis aplicar. Pode não ter sido o jogador, mas o Fortaleza quis tirar uma casquinha. E aí, adianta dizer o São Paulo, não, peraí, né? Também não é assim. A gente é pagar lanche, mas não é tanto, né? Então, calma lá, não vou investir um valor tão alto nos jogadores, né? E é muito melhor pro São Paulo negociar jogador a custo zero, como foi feito com relação ao Bustos e ao. Se não renderem, acabou o contrato, vai embora. Agora o São Paulo, pra mim, vai arrumar um problemão que vai ter que comprar esses nadeiros aí, jogar o que ele mostrou que ele tem capacidade contra o Santos e sempre ousar com os caras, pro ano que vem ele vai ser titular no São Paulo. E aí? Como é que São Paulo vai arrumar dinheiro pra comprar o cara? Mas tem que dar seu pulo. Mas é isso aí, cara. O problema é, a torcida vai muito na onda, né, cara? Só pra concluir o raciocínio em relação a taticamente os jogadores, né? O Nunes tava falando que o Dorival entrou na mente do Gabriel de uma forma que o Gabriel entendeu o que ele pode fazer pro time que é quase melhor até do que fazer gols. Porque daí, a lógica do Gabriel, olha, porra, o Pedro tá fazendo gol pra caralho, que ele jogou 11 jogos e meteu 12, 13 gols, né? Eu não tô fazendo gols. Eu não apareço na mídia. Se o Gabriel tiver humildade e entendimento de entender que ele faz parte do Flamengo, ele é peça importante, fundamental pra o desenvolvimento do ataque do Flamengo, o time vai continuar. Agora, se o Gabriel começar, porra, não, a minha vaidade tá falando mais alto. O Pedro tá fazendo gol, eu quero fazer também. Aí, o Flamengo vai começar a desandar, mano, tipo assim, né? Só que, pelo que deu pra perceber ali, o Dorival vendeu a ideia. E a mágica do treinador, que não consegue ter tempo pra treinar o time, é vender a ideia. É vender a ideia pros caras. Porque ele tem que fazer os caras entender mostrando o vídeo, falando, explicando, porque treinando não dá tempo. Repetindo, né? Os caras errando e ele falando, ó, isso aqui tá errado, não dá tempo, vai acontecer no jogo. Entendeu? É isso que é foda, velho. Só que daí, a gente quer ler e não percebe, a gente quer saber lá no frigir dos ovos. Na hora do vamos ver, a gente quer que o Igor Gomes pegue a bola, drible 4, 5, drible o goleiro e entra dentro do gol com a bola, velho. Mas ele não consegue fazer, né? Entendeu? Só que, né, cara, tem muita coisa envolvida. Mas tomara que contra o Flamengo dê certo, né? Tomara que ele tenha pegado umas dicas lá do Filipão e do Diniz, né? O Diniz é um especialista em Flamengo e o Fluminense é um time que incomoda, o Flamengo sempre vai incomodar. Tô até ansioso pra ver um flafu ali, né? Um duelo. Flamengo-Fluminense pro Diniz. O Flamengo-Dorival com o Fluminense pro Diniz. E pra ver o que vai acontecer aí, cara. Porque, né, o jogo de quarta, o Rogério vai vir com a estratégia pronta, né? Uma coisa, o Rogério vem com cartas na manga. Eu só espero que o São Paulo faça um jogo como foi o jogo contra o Palmeiras. Com entrega total, aproveitando a chance que tiver. Se for o Palmeiras de 1x0, o que seja. Mas é importante vencer, sair do Morumbi vitorioso, né? A única coisa que eu não gostei, cara, eu achei errado e até postei lá criticando. Criticando não, mas eu coloquei um acordo na São Paulo e marquei o Júlio Casares, né, cara? O São Paulo tem que botar 65 mil no Morumbi nesse jogo na quarta-feira. Não tem como ter menos, gente. Só que os ingressos parecem que estão absurdos, né? Os preços dos ingressos. Até agora só foi vendido 40 mil, né? Então, é obrigação do São Paulo ter 65 mil pessoas quarta-feira no Morumbi. E na outra semana também. Então, assim, o cara tem que pensar, pô, tem dois jogos ali que vai lotar o estádio. Vamos dividir essa parada, vamos, vamos, né? Porque, pô, o cara que vai na Copa do Brasil não vai pagar o valor alto para o ingresso da Sul-Americana. E aí você acaba quebrando, de certa forma, os dois, né? Sendo que a atitude correta seria, pô, agora eu vou prestigiar meu torcedor que está lá, que está levando o time, né? Só que daí os caras fazem errado. Nesse sentido, o Júlio Casares teiga na farofa. E aí O Júlio Casares teiga na farofa.